A CIDADE NO BRASIL Eita Peguei galera Peguei galera Peguei, é grande Calma aí Léo Caraca, é grande pessoal Calma Léo, não vai contra não Senão ele vai pra pedra É o Xarel galera Aí estourou Rebentou a linha Precisava sair agora não Não saí não Caraca Não sei Puta que pariu O Xarel Isso porque você tá de frente Olhando Caraca Caraca Caraca, lavou tudo Olha isso A espuma que fez Caraca Tinha que jogar lá agora no espumeiro Caraca Caraca Que onda A gente veio também na ondulação alta De um metro Pra nossa região De sudeste ainda Caraca Bateu Eita Galera Que isso Aí Léo Duplê Da Duplê galera Ai Caraca Não Opa Tá tomando Ai Léo Que que é isso Que a gente encontrou aqui cara Sei lá caraca caraca galera jogamos para baixo para testar perdeu vou segurar esse para ver o que que é não vai mais não tá bom tá bom eles estão na meia-água trabalha na meia-água grande isso que que a gente tá subindo sobe sobe logo cara o que que é olha aí é branco é chicharro eu tô agarrado aí com os papéis do barco aí caraca mas chicharro grande leu que isso cara chicharro tomando linha desse jeito que isso leu olha o tamanho de chicharro cara olha isso pessoal você que era bonito uma olhe isso caraca mano caraca chicharro desse tamanho que isso que maior que eu peguei que isso cara olha aí galera olha isso galera o que é isso isso aqui que chama de xarelete chicharro chicharro jumento cara caraca olha o longo dele olha nesse ângulo é isso cara caraca o mesmo tamanho do surro ai pessoal no micro no micro gig no islo gig um micro peixe e aí sim leão aí sim leão bora vou jogar esse aqui para baixo com essa isca viva e tal leão pode ser um badejo ela vai ter uma raia vai listar todos os peixes de novo bora leão e volta aqui hoje vão caraca da hora que eu liguei para mostrar a minha maria pinta e aí é assim que pega olha vamos leão não perde não cara tô tentando né filho mas não subiu nem um metro caraca tá travado no fundo caraca pessoal que isso leão será que cara tá subindo na sonda aqui ele aparecendo na sonda pessoal o peixe tá subindo vem cá não quer subir fácil não hein tá pesado ele não ele não tá rodando igual o xarel branco da outra vez não ele sobe rodando pesado assim não vai para a corda não fica aqui ó e olha e aí e aí tá ali já e parece um sargão cara é um sargo grande mano você pode pescar um sargo ontem lá na beira olha onde ele tava aí ó olha isso pessoal caraca tamanho de sargo e isso ó como é isso agora aí na barra vai pegar não tem que mandar para batista não é caraca não me faleceu e pegou uns grandes lá na beirada mas tá com outro sol, mas dá pra aparecer, olha aí, passa aí na cara dele pessoal, olha a beleza desse peixe, cara, olha isso, caraca, valeu galera, acompanha aí, vai sair peixe grande aqui, mais peixe grande, valeu, tamo junto, aí pessoal, mais uma, hein, uma hora vai sair um bruto, aí, cara, como que pode, a bicha tacar um gig de 40 gramas desse, nem cabe na boca dela, vai Léo, e aí, o que que temos agora, Léo, na isca natural, galera, meteu um camarãozinho em morf, pra testar, opa, epa, epa, segura, epa, pode ser uma garota, andou, hein, epa, aí sim, E aí, galera, vamos ver o que que é, hein, opa, opa, cioba ariacó, galera, uuuh, caraca, tava querendo pegar ela, não, ali, Cati, caraca, eu acho, essa cioba é muito linda, cara, olha isso, rapaz, Olha isso, galera, ariacó, ariacó, olha essa espécie, cara, olha a cor do rabo, olha as listas amarelas no corpo, olha como ela tá gorda, cara, olha isso, perfeição, Tá roliço, tá roliço, rapaz, uuuh, valeu, galera, vamos que tem mais, hein, vai sair peixe grande, hein, galera, tá subindo um sabiquinho aí, ó, Olha, rapaz, a cioba, não, a cioba, não, cioba não, vermelho, pô, que a gente pega na beira, tamo aí, olha aí, pessoal, esse vermelho bonito, olha, rapaz, Aí, pessoal, esse deu, fez contato, como, como fala na linguagem, mas não ficou, não, eu tô trabalhando o gig aqui no local pra ver, Vê se atrai, soltado, Teve contato, não, ó, aí, deu certo, opa, viu, é, como, ô, esqueci o nome dele, vai fazer até a referência, Deu certo, estabeleceu o contato, ó, lá, ó, o contato veio, e aí a gente levanta o troféu, né, Aí levanta o troféu, aí o troféu, aí, ó, Agradecer a todos os youtubers que falam, aí, ó, tampou, bonito de novo, não sabe quem, Léo, É o que vem nele, você pode? Ah, eu, ah, não, vai, também pescaria de sabe quem, pescaria de um homem, É, é, o troféu, tô nem aí, ô, Léo, vamos lá pra dar, dar uma movimentada no ponto, Vamos ver o que que vem aí, vou até tirar a minha aqui da água, Tá vibrando, né? Vamos ver O que que tá vindo aí É ele Ó, vermelhão esse Grande, rapaz Passado na brasa Passa aqui Olha aí, porque, ó, o tamanho do olho dele Valeu, ó, o jiguezinho Deu uma variada na cor, galera, funcionou, viu? Isso aí, pode ficar acomodado de ficar usando um jigue só, não Tem que ir testando Valeu, galera Acompanha aí, que tá saindo peixe É? Olho de cão bobo esse Tá mais pesadinho? Tá mais pesadinho Vamos ver a mancha Olha aí, rapaz, tá saindo os hoje de cão bonito, hein? Olha isso Aí, galera De novo, ó, o jiguezinho Tamanho Valeu Aí, galera A gente viu um cardume de peixe batendo na superfície aqui Só que a gente tá pescando com o jigue, né? Aí joguei o jigue agora pra ver Deu um toque Vamos ver se vai bater de novo Aí Pegou Aqui embaixo Ai, caraca Pesadinho, mano Caraca, pessoal É não, é vermelho o peixe Olho de cão, boiado Caraca, olha a cor desse olho de cão, cara Olha isso Ih, tá marcando cardume aí Fala, galera Olha isso, rapaz Olha isso, galera Água fervendo Tá preta a água, Léo Tá preta É só jogar o jigue Que isso, cara E só xixar o jumento, ó Um, dois, três Pegou Pegou, Léo Caraca Tchau 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 Tchau